promover esse entrosamento entre os servidores, quer dizer, ele vai muito mais além. Mas a gente sabe, como já foi colocado pela mesa aqui, que compartilhar essas vantagens, essas facilidades é do nosso interesse. Então, esse compartilhamento de convênios aumenta, quer dizer, nós lá temos hoje já 6.600 associados, quer dizer, juntando com os associados dos demais tribunais, a gente ainda tem até um poder de fogo, de barganha no mercado muito maior. É importante a gente ter isso em mente também, e a reunião dessas associações pode propiciar isso. O colega agora acabou de trazer mais uma possibilidade, que já, inclusive, já aconteceu no âmbito do TJ, que foi a construção por meio de cooperativa de imóveis para servidores, quer dizer, essa é mais uma necessidade que justa, e um salário, não um salário não, mas um custo mais baixo, um meio mais acessível para muitos colegas. Então, Adriana, quer falar sobre outras... Eu queria também fazer uma colocação a esse respeito dos convênios, informando também que o Sindijus, ele possui uma gama de convênios nas áreas de educação, lazer, alimentação, saúde, entre outros, inclusive seguro de automóvel. Então, assim, são descontos que são oferecidos aos servidores filiados, e, na realidade, nós entendemos que, assim como as associações têm boas práticas, boas experiências nessa área também, que a gente possa fazer essa troca de experiências, esse compartilhamento, como o Paulo aqui mesmo falou, em relação, deu o exemplo aqui de rede de farmácias, e que a gente possa também estar orientando, estar vendo quais são os convênios que já foram firmados por associações, os convênios também, que já foram, que já estão firmados com o Sindijus, para que a gente possa praticamente formar uma rede de convênios entre todas as associações e o próprio sindicato, para que todos tenham acesso de forma unificada a esses convênios. Só como exemplo, nós temos convênios em várias áreas, com várias entidades, como SESC, SENAC, com faculdades, UDF, Uniceub, Unip, com o IAT Club, e com uma série de outros convênios, com academias, com área de odontologia, área médica, então, Instituto Processos. Então, assim, eu acho que, nesse momento, o que está se buscando nessa reunião, eu queria mais uma, queria parabenizar, no início eu esqueci de falar isso, parabenizar aqui os colegas que tiveram a ideia e que estão encampando aqui essa mesa redonda, no sentido de que essa prática de nos reunirmos, que ela seja uma prática constante, e que todo esse debate que está sendo feito aqui, que a gente possa realmente sentar posteriormente e colocar em prática, no sentido de fazer esse compartilhamento, compartilhamento, tanto de convênios e de redes, de descontos, como também em relação a essas outras questões que eu entendo que nós deveremos encampar conjuntamente, em relação ao transporte, em relação a essa outra série de coisas que nós já debatemos aqui. Muito bem. Mais alguém? Gostaria de finalizar? As ideias de reunirmos as associações e os sindicatos para negociarmos melhores condições para os nossos servidores é de extrema importância. Agora, penso que esses convênios precisam ser fechados com absoluta clareza da vantagem a ser oferecido para os nossos associados. Porque eu tenho feito alguns convênios oferecidos às associações que são vantajosos, a princípio, mas que todo mundo tem acesso a eles. Você faz uma parceria com a Unip, que foi um dos exemplos que... A gente fez uma parceria com desconto de 35% para o nosso associado. Quem não era associado, chegou lá e tinha 40% de desconto. Ou seja, a gente faz a divulgação de um produto a troco de nada. Então, é preciso que quem ofereça o serviço realmente ofereça o serviço com vantagem, porque a gente tem um número muito grande de potenciais clientes para essas empresas. E eu acho que não pode ser assim, porque aí eu entendo como uma certa traição da confiança dos dirigentes de associação. Então, é só isso que eu queria dizer. Obrigada. Só para finalizar, realmente, essa questão dos convênios, o que a gente consegue, no geral, 10%, 15% de desconto. Aí você consegue em escolas, enfim, vários segmentos aí você consegue, academias, livrarias, é 10%, 15% de desconto. O que a gente precisa começar a pensar é que, se a gente reúne todas essas associações, sindicatos, e começa a barganhar esses convênios, a gente pode partir para margens muito maiores de desconto e que efetivamente façam diferença. Porque não adianta você ter 10% de desconto, todo mundo tem, pior ainda ter 35% e os outros 40%. Enfim, se a gente reunir, eu acho que fica melhor. Eu queria não perder a oportunidade de agradecer, André, pelo convite, de agradecer essa oportunidade de estar aqui. Parabenizar você, porque quem te conhece sabe o quanto você trabalhou para esse encontro. O André não é de associação, não ocupa nenhum cargo em associação, sindicato, nada, mas tem consciência de coletividade, e isso é fundamental. E eu gostaria de registrar o seguinte. O ano passado foi definitivo para essa categoria. nós mudamos de um patamar para outro, e esse encontro é esse registro também. É o primeiro encontro. Por que o primeiro? Por que a gente demorou tanto para se encontrar? Hoje, eu tenho amigos, a Grazi na Justiça Federal, a Adriana lá no Eleitoral, o André na Trabalhista. Por que a gente demorou tanto tempo para se encontrar? E o quanto a gente perdeu nesse tempo todo? É só unido mesmo que a gente consegue. E eu vou dizer o seguinte para vocês. Não vamos perder o que a gente conquistou. Porque o que eu vejo hoje é que a gente está se perdendo nesse caminho. O que a gente conseguiu... Vocês desculpem, gente. Quem me conhece sabe que eu... Eu falo, eu choro, mas eu falo. O que a gente pode perder agora pode não ter volta. Então, foi muito precioso a questão da nossa união. Esse encontro, para nós, é ainda incipiente. A gente está com os debates bem preliminares, mas o que tudo indica é que o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto encontro é que a gente possa realmente avançar bastante em benefícios para os servidores e em melhorar a qualidade de vida e de trabalho. E só trabalhando juntos é que a gente vai conseguir isso. Então, André, obrigada por proporcionar esse momento. Muito bem. A gente finaliza a mesa 1 e agora inicia a mesa 2. Gostaria de convidar os presentes. No caso, Gerardo Alves Lima Filho, presidente da Associação dos Oficiais Justiça do DF. O Alexandre Guimarães Fialho, Associação de Analistas do Poder Judiciário e Ministério Público. Ele está presente? Ele foi embora? Ok. Arlete Alves, Associação Nacional dos Téticos e Judiciários. Pode fazer parte, Arlete, da mesa? Por favor. Dacir Rodrigues, o representante do Sindicato Nacional do Ministério Público. Pode vir à mesa, por favor? Vocês podem vir à mesa, pessoal. Nivaldo Rosa, da Associação dos Servidores da Décima Região. Por favor, pode vir à mesa, compor à mesa. Eugênio Lacerda, representante da Federação, do FENAJUF, da ANATA e do CIDJUS. Por favor. É só um bate-papo aqui. Ok. Então, o Júnior. Poderia fazer parte da mesa, então? Então, o Júnior, que é coordenador do Sindicato de Jus, da EF também, pode vir. Ok. E caso eu tenha cometido alguma injustiça, tem mais algum representante de associação que eu não citei até o momento? Gostaria de participar, por favor. Marcelo Ortiz, da FENAJUF, exato. Marcelo, está convidado para fazer parte da mesa também, caso queira. Eu peço que o Gerardo seja mediador da mesa. A gente agora tem até meio-dia para fazer nossas ponderações. Marcelo Ortiz. Bem, a mesa redonda, a gente trouxe aqui o assunto sobre a situação das ações e garantias dos direitos dos servidores, dos tribunais e do Ministério Público. A gente pretende trocar experiências aqui sobre reposição de horas de greve, algumas informações sobre as ações que as associações têm conseguido para seus servidores. A gente tem uma situação aqui que, no próprio Distrito Federal mesmo, nós temos tribunais que pagam, por exemplo, os 13%, com um referencial de 2002 ainda. Alguns tribunais já pagam 13% e, recentemente, nós temos aí o TJDF, que está pagando um índice percentual de 14% para alguns servidores. Então, assim, como uma mesma situação fática tem gerado resultados tão díspores assim dentro aqui dos tribunais, das unidades, ainda mais dentro da Justiça. Nós trabalhamos com isso, vemos que jurisprudência é algo que tem que ser trabalhado, muitas vezes, há anos, a fio, mas temos a oportunidade aqui de trocar ideias, falar sobre as ações, principalmente em cada área aqui que nós temos representantes de cada segmento aqui do Poder Judiciário do Ministério Público. E vocês poderiam trocar ideias, experiências, para a gente poder conseguir maiores conquistas aí em frente à categoria. Eu trouxe aqui sobre o primeiro tópico do assunto, seria a ação dos 13%. A gente, como eu citei, uma da Dacia Juiz conseguiu um pagamento de 14%, 23%. No TST, há um pagamento de 13% de efeito administrativamente para os servidores que consideram a tabela os valores de 2002. O presidente do tribunal mesmo sempre tentou fazer uma atualização, um pagamento administrativo que considerasse os valores atuais. E do STM, que paga os 13%, de acordo com o que seria o cálculo considerado correto por algumas entidades. Está liberada a palavra, vocês podem começar. Obrigado, André. Bom dia a todos. Cumprimento os membros da mesa aqui, distintos colegas, representantes de associações das mais diversas carreiras do Judiciário. É um prazer estar aqui com vocês, uma satisfação muito grande. Agradeço os presentes. Esse evento é o primeiro evento aqui de um encontro de entidades, de muitos que virão dentro desse projeto, que não é um projeto que pertence a nenhuma entidade em específico, é um projeto que pertence a toda a categoria dos servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União. Esse projeto, ele nasceu da experiência bem-sucedida, no ano passado, da luta pela derrubada do veto ao PLC 28 de 2015, em que houve o início de um diálogo com os parlamentares. Então, houve essa iniciativa que acabou sendo bem-sucedida em termos de interlocução. A despeito de não termos conseguido o nosso objetivo imediato, que seria a derrubada do veto 26, mas se iniciou uma experiência que, se for consolidada, ela pode gerar muitos frutos. E daí veio a ideia de implementar, de executar a Frente Parlamentar, que foi um projeto, uma tese aprovada no Congresso da FENAJUF. Então, de executar naquele momento aquela tese que já havia sido aprovada pela categoria e estava só faltando essa parte administrativa. E algumas entidades aqui começaram a correr atrás e servidores que não são nem dirigentes, então, é um movimento muito mais de base, inclusive, do que das entidades. Então, está nascendo essa Frente Parlamentar, com todas as condições, o evento vai ser oportunamente divulgado, mas já é uma grande satisfação essa experiência aqui hoje, para podermos avançar no diálogo entre todas as instituições. E aqui no tema que nos coube conversar, também não vou me alongar muito, é falar sobre as ações dos servidores, sobre os direitos dos servidores, as questões das ações e garantias dos servidores do Judiciário, do Ministério Público. O André abriu o primeiro tópico, falando da demanda dos 14,23%. E essa demanda, ela é emblemática de uma transformação que nós precisamos experimentar dentro da luta dos servidores do Poder Judiciário, que é a utilização das ações judiciais, inclusive, como um instrumento político para conseguirmos melhorar as condições de trabalho, melhorar até a remuneração dos servidores. Essa ação dos 14,23%, é uma ação que já tem há algum tempo, ela foi vencida pela Ana Justra, alguns anos atrás, as ações aqui do Sindijus, da Aljus, mas algumas entidades, datam do ano de 2007, é referente a um direito de 2003, uma lei de 2003, que deu um aumento diferenciado, na verdade, fez uma revisão da remuneração dos servidores públicos, aquela revisão constitucional, que não pode ter distinção de índices, e houve uma distinção. Então, daí nasceu o direito, e as associações e sindicatos começaram a ingressar com essas demandas em 2007, algumas foram tendo êxito, e esse ano, a partir daquela luta do PLC 28, nós percebemos que havia necessidade de uma união, de uma atuação mais forte, inclusive dentro dos tribunais, para aprovação das... ou para a procedência das demandas. E, com isso, começamos a fazer um trabalho muito intenso, na época, estava lá dentro do TJDF, a gente tinha ganhado recentemente no STM, o Superior Tribunal Militar, várias entidades, entraram aqui, não vou ficar nominando as entidades, a ideia não é essa, então, várias entidades entraram, várias entidades ganharam lá no STM, e no STM já saiu com a tese mais favorável, com a tese que a gente considera mais correta, do direito ao percentual, porque lá na Justiça do Trabalho, o que aconteceu foi que interpretaram como se tivesse sido o direito àquele valor que significaria 3,23% na tabela de 2002. E, na verdade, o que estava ganhando é o direito ao percentual. Esse percentual, em 2002, significava X, em 2009, 2X, em 2016, 3X. Então, o que importa é o percentual, incidindo sobre toda a remuneração. Então, no STM já foi possível lograr êxito com esse formato, e, dentro do Tribunal de Justiça, a gente já tinha um processo administrativo, na verdade, alguns processos administrativos, um de cada entidade, e conseguimos a aprovação, no final do ano passado, a partir de um movimento muito forte de conversa com os desembargadores, mostrando direito, mostrando a necessidade daquele direito para amenizar as dificuldades dos servidores, porque o argumento político é muito forte. O governo utiliza muito de argumentos políticos no Supremo Tribunal Federal para derrubar as demandas. Então, nós também temos que aprender a utilizar esse mesmo argumento político, que, muitas vezes, é um argumento decisivo. Então, agora, foi decisivo para a gente conseguir a aprovação dessa demanda, o fato de não ter passado o nosso plano. É claro que, se tivesse passado, a gente continuaria batalhando por isso e buscaria outros argumentos, mas, nesse momento, foi um argumento relevante. E, aí, logramos êxito no processo administrativo e houve também, havia uma demanda judicial, nós temos demanda judicial na Justiça Federal, e havia uma demanda judicial, um mandado de segurança, também, lá no TJ. E, felizmente, também, esse mandado de segurança, ele foi julgado procedente no melhor formato possível para a gente, que é o formato de 14,23, que é o correto, e não 13,23, a tese correta é de 14,23, incidindo sobre a remuneração atual, com todas as gratificações, incorporações, com tudo que o servidor já tiver no seu contra-cheque. Retiram-se as verbas indenizatórias e calcula-se 14,23, naturalmente abatendo a contribuição previdenciária e o imposto de renda. Agora, a atuação é no sentido de que esse pagamento seja efetuado da forma mais breve possível. A gente sabe da resistência, hoje, do governo, da questão do corte orçamentário, mas trata-se de uma decisão judicial, agora, que vai nos dar muito mais segurança, e a gente está cobrando para que esse pagamento seja realizado, inclusive, do passivo, da maneira mais célere. Então, vários outros servidores de alguns órgãos não receberam ainda, na verdade, nem o próprio TJ começou a pagar, mas o caminho agora é pela luta no sentido de estender esse direito para todos os tribunais, o que já sendo os 14,23%, em cima da remuneração, da remuneração, quando eu falo de remuneração, o termo técnico, o conjunto de todas as parcelas referentes ao servidor, vencimento básico, gratificação de atividade judiciária, gratificação de atividade externa, gratificação de atividade de segurança, incorporações diversas. Então, incide sobre tudo isso. Então, já vai dar uma amenizada muito boa na situação dos servidores, razão pela qual precisamos fazer essa atuação política em todos os tribunais para a obtenção desse direito. Então, esse é o resumo dessa situação, que foi melhorando a nosso favor. No início, os tribunais estavam resistentes, depois foi, houve a ação da Anajusta, que foi uma situação até de perda de prazo da AGU, mas foi muito relevante, os tribunais ainda não aceitaram sobre a remuneração cheia naquele momento, mas foi o precedente que nos deu a oportunidade de continuar essa luta, e foi evoluindo até o momento que a gente chegou agora na decisão mais favorável. Então, agora o sentido é estender para todos os servidores. E a gente precisa fazer esse trabalho em todas as ações judiciais. Então, é utilizar as demandas judiciais como um instrumento político, também, de recomposição da remuneração. Mas não me alongo aqui, dou a oportunidade para os demais membros da mesa, também, que participaram bastante dessa luta, se posicionarem sobre o tema. Júnior. Oi. Bom dia a todos, colegas, obrigado pelo convite. E queria também parabenizar os colegas que trabalharam muito para que essa frente se concretizasse, especialmente o Gerardo, o André, que, como já foi dito aqui, não faz parte de nenhuma entidade, mas estava na frente aí, está trabalhando forte, a Ayla e outros colegas, todo mundo que participou dessa construção. E também ressaltar a importância dessa unidade, de associações, sindicatos e a nossa federação também, a FENAJUF. Como o Gerardo colocou aí, a questão dos três, as três entidades lá no PJ, no caso, ao Jus, a Sejus e Sindijus, foram para os gabinetes lá, conversar com os desembargadores, conversou com cada um, entregamos vários documentos, mostrando, justificando a extensão dos 13 para os servidores, e realmente conseguimos essa vitória. Então, essa unidade foi importante. Temos várias decisões no país, tem até decisões do SCJ, tem algumas decisões em recurso especial no STJ, tem decisões administrativas de outros tribunais, como o TRE Amazonas, tem sentença ainda, em primeira instância, onde foi deferido, ano passado, a questão dos 13. Então, temos várias decisões favoráveis, além dessas que o Gerardo citou. Então, temos várias outras aí. Então, mostra que realmente a tese é válida, é justa e é o correto. Vou citar também outro exemplo, a questão do auxílio alimentação. A gente fez uma parceria também aí, associações dos tribunais, junto com os sindicatos, com o sindicato aqui, no caso, de Brasília, o Sindijus, pleiteando o reajuste do auxílio alimentação com base na inflação. E eu vou citar o exemplo do TST. Lá no TST, a gente, assim como outros órgãos, a gente fez o pedido conjunto, tivemos a reunião, inclusive, com o presidente, o Levan Yag, e participou da reunião, foi na Juf, Sindijus e a associação local, no caso da Astrisutra. Então, acho que isso também mostra, para a cúpula do judiciário e para os poderes, essa unidade da categoria e demonstra mais força. Quando cada um atua no seu canto, isso a gente não demonstra unidade, não demonstra força para a cúpula. Então, quando a gente começa a atuar conjuntamente, associações, sindicatos e federação, a gente mostra que a gente está organizado, que a gente está atento, que a gente está disposto a brigar pelos nossos direitos, e reivindicar ainda mais no cenário atual, que a gente vê algumas parcelas tendo benefícios, continuando com seus benefícios, em alguns casos, até algumas regalias, e outra parcela sendo preterida, sendo negada a reposição salarial e outros direitos mais. Então, ressaltar que a importância dessa unidade, e que a gente continue dessa forma, associações, sindicatos e federação, nessa atuação. É importante também ter aliado essa articulação no parlamento, na cúpula do judiciário, com a mobilização da categoria também, é importante, a categoria está mobilizada. Ano passado foi um exemplo disso, a gente aliou a mobilização da categoria, indo para a rua, com atos e manifestações, com articulação nos gabinetes, aqui no parlamento, em outros locais também, isso foi importante, a gente quase conseguiu derrubar um veto, apesar de toda a ação forte do governo, faltou muito pouco, seis votos apenas, inclusive na votação fomos maioria, só não conseguimos derrubar, porque era um quórum qualificado, maioria absoluta, então, faltou muito pouco. Então, mostrou a importância dessa junção aí. Mobilização da categoria com articulação aqui dentro do Congresso. Então, acho que é importante isso, continuar. Acho que, desde que eu não entrei no judiciário, é a primeira vez que eu vejo essa articulação forte, tanto de associações com sindicatos e federação, quanto das entidades com a categoria. Então, isso é importante e deve continuar para a gente conquistar aí nossos direitos, como os 13% ou 14%, como queiram, reposição salarial e outros, não só esses, mas outros também. Não só também questões remuneratórias, mas também outros direitos, como condições de trabalho, como muita gente reclama, déficit de servidor. Então, tem vários outros direitos também, outras coisas que a gente precisa reivindicar, que vão além da pauta econômica também. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite. Muito bem. Mais alguma colocação? Darcy? Darcy, Ministério Público da União. Creio que, sobre os 13, o Geraldo fez uma exploração muito feliz, desde o início. Nós, assim como as demais entidades, também temos ações na justiça, ganhamos no TRF1 também. Tivemos uma decisão administrativa, através do Conselho Nacional do Ministério Público, ano passado. Infelizmente, ganhamos, assim como a maioria ganhamos, mas ainda não levamos. O Conselho já pagou o retroativo, foi o único, nós, do MPU, não conseguimos ainda. Segundo a administração, eles gestionaram, junto ao MPOG, mas foi negada a implementação. Então, é uma luta. Nós temos uma ação de 2009, que foi essa que tramitou no TRF1, foi vencedora, e além da decisão administrativa. Creio que os 1323, como bem, o Senhor Geraldo, foi fruto de uma luta muito intensa. Como disse a colega antes, demorou. Demorou para a gente estar aqui, demorou para a gente saber que o nosso patrão, o governo, é poderoso, e nós só podemos vencê-lo através de unidade. Esse primeiro encontro demonstra que parece-me que, finalmente, nós estamos conseguindo ter a consciência de que nós precisamos nos unir para poder vencer esse poder que achata os nossos salários, nos tiram direitos, como os próprios 1323. Nós ganhamos, ainda não levamos, e o governo já está absorvendo, ir através de um plano de cargos e salários, para você ver como a nossa luta é difícil e, sozinhos, nós não vamos conseguir efetivamente qualquer tipo de progresso na nossa luta por direitos. Creio que a gente precisa fazer com que esse primeiro encontro se transforme em muitos outros em busca de uma unidade de ações para podermos buscar os nossos direitos. Esse encontro, a Frente Parlamentar, que a gente está tentando criar aqui, creio que vai ser vencedor, nós precisamos de poder político, isso é notório, nós precisamos realmente nos unir, criar uma Frente Parlamentar em defesa dos servidores públicos, temos que ter a consciência de que somos servidores públicos, no geral, nós temos hoje 12 milhões de servidores públicos, mas, infelizmente, o governo, tendo segmentado, e a gente tem que ter noção disso, tem que ter consciência desse poder do governo segmentar. Nós nos vemos, e essa é a percepção que eu tenho, nós nos vemos como uma categoria, o Ministério Público é uma categoria, o Judiciário é uma categoria, servidores dos Estados, do Distrito Federal, outra categoria, assim por diante. estamos segmentados fruto do trabalho do próprio governo, o nosso patrão nos poder segmentar para lutar conosco individualmente e poder nos vencer. Nós temos que ter consciência que nós somos uma categoria só, servidores públicos, e nós temos um só patrão, que é o nosso governo, que busca políticas de achatamento salarial, precarização do serviço público, terceirização, não precisa ser nenhum expert em economia, em política para ver isso. Cada vez mais o governo busca achatar os nossos salários, nos dar uma reposição salarial, quando nos dá uma reposição salarial, muito aquém da própria inflação. Exemplo disso, estamos sofrendo na pele da própria Judiciária, do Ministério Público da União, que estamos, o nosso último plano de cargo de salário foi em 2006, e de lá para cá tivemos uma recomposição de três anos de 12,8. Isso nos dá a noção do quanto é poderoso o nosso patrão. Então, precisamos ter essa consciência, precisamos nos unir, precisamos buscar uma frente parlamentar que possa nos proteger minimamente, porque precisamos buscar instrumentos políticos tão fortes que possam combater essa vontade do governo e promover o achatamento salarial em todas as instâncias do serviço público. Era isso que eu tinha para dizer, acho que nós precisamos, realmente, acho que estamos no caminho certo, a frente parlamentar, a união das entidades, creio que é o início, mas nós precisamos buscar outros instrumentos políticos, porque hoje, infelizmente, a gente sabe disso, a gente que transita aqui diariamente no Congresso, sabe disso, isso aqui é um balcão de negócio, nós precisamos ter moeda de troca, porque, senão, nós vamos ser os mendigos, pedir que se pingue aqui, se pingue ali, para buscar algum benefício. Nós precisamos buscar instrumentos políticos fortes, nesse sentido, precisamos nos unir, buscar, fazer com que as bancadas nos ajudem, e buscar outros instrumentos, também, políticos, para poder, a gente fazer frente a esse poder, que é muito grande, e que nos achata no dia a dia. Era isso. Obrigado. Muito bem. Mais alguma manifestação? Alguém? Gostaria? O que é? Marcelo. Marcelo Ortiz, da FENASSOJAF. Obrigado. Bom dia a todos os presentes. Meu nome é Marcelo Ortiz, eu sou presidente da FENASSOJAF, a Federação Nacional das Associações de Oficiais de Justiça Federais. Eu gostaria inicialmente de agradecer o convite do Geraldo para estar participando dessa reunião. A FENASSOJAF é a primeira vez que oficialmente participa de um evento relativo à frente parlamentar, apesar de a gente estar em contato, e os nossos diretores aqui de Brasília estarem sempre participando das ações que estão buscando desenvolver com força essa iniciativa. Eu acho que a atuação conjunta, ela tem toda a grande, tem toda a chance de ter sucesso. Ali na FENASSOJAF a gente tem uma postura de trabalhar conjuntamente, independentemente de quem é o pai da ideia. Eu acho que se a ideia é boa, a gente deve abraçar, evitar personalismos e evitar vaidades. E isso eu estou vendo que não está acontecendo nessa frente, é uma coisa que está me chamando muito mais para dentro e a nossa federação muito mais para dentro. Nós temos trabalhado em outras atividades.